Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você que solidão esquecerá de mim Em fim de tudo que há na terra não há nada em lugar Nenhum que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim e eu o oceano E esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver sim Oh, 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 oh Sim Música 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 Em fim de tudo que há na terra não há nada em lugar Nenhum que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim e eu o oceano E esqueço que amar é quase uma dor Eu só sei viver sim Oh, 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 sim Oh, 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 oh